Meu nome é Nairi Sequeira, eu sou compositor e terapeuta musical. O meu instrumento é a música terapêutica. Nós vamos fazer aqui um trabalho de respiração consciente para melhorar a qualidade da respiração inconsciente. E vamos fazer esse trabalho com música terapêutica. Eu vou aproveitar para dar uma definição para vocês do que é música terapêutica. É uma criação sonora inspirada no mundo natural que visa o bem-estar e a melhor qualidade de vida para o ser humano. Gente, a música terapêutica é profilaxia de saúde, ou seja, prevenção contra doenças. E deve ser um hábito saudável, assim como uma boa alimentação e exercícios físicos. Existem diversas técnicas terapêuticas, muitas técnicas. Porém, eu vou falar aqui da técnica mais importante, que é o andamento musical. O andamento musical é uma pulsação por onde a música se organiza. No caso da música terapêutica, essa pulsação tem que ter 60 batidos por minuto, o que corresponde ao andamento do nosso coração, enquanto nós estamos em repouso. E nós nos harmonizamos com música. A tendência do nosso coração é ir para o mesmo andamento da música. Isso relaxa, tira as nossas tensões e ansiedade, e também minimiza o estresse, tipo dores nas costas, dor na coluna, fadiga física e mental, falta de atenção, falta de consideração, memória fraca, insônia e assim por diante. Eu vou dar aqui um exemplo, um exemplo do cotidiano, como é que a música, como é que nós nos relacionamos com a música terapêutica. Vamos supor que você chega assim, em casa, super estressado, depois de um dia, muita tensão no trabalho, muitos problemas, e você está ali super estressado. O meu conselho é, tome um banho maravilhoso, põe uma roupa confortável e deita na horizontal, mas antes vai lá e coloca uma música no andamento de 62 batidas por minuto. Olha o que acontece. Depois de 15 minutos, a adrenalina vai baixando, o batimento cardíaco vai baixando, vocês vão ficando mais calmo, mais tranquilo, né? Daqui a pouco estão já prontos para dormir, dorme o sono em teta, depois dorme o sono em delta, que é o sono que mais alimenta. Acorda no dia seguinte cheio de vitalidade. Vai trabalhar, vai fazer as coisas, tudo vai render naquele dia para você, porque você dormiu bem, acumulou energia, pode gastar energia no dia seguinte. Isso é fundamental. Agora, a música terapêutica tem outras características também, como de viagens mentais. A gente faz as viagens mentais para ativar a nossa imaginação e com isso aumentar a nossa criatividade. Nós podemos também fazer visualizações criativas. Nós fechamos dentro de algum lugar com música e colocamos na frente os nossos problemas, né? Podemos perdoar, podemos trabalhar nossa raiva, mágoa e assim por diante. A música terapêutica tem muitas, muitas possibilidades. E vamos falar da respiração. A respiração é a coisa mais importante na nossa vida. A música terapêutica tem muitas, muitas possibilidades. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL